Momento Agro, o Ministério da Agricultura mais perto de você. Promover a geração de emprego e renda no país com a utilização do espaço de águas da União para a produção de peixes será possível com assinatura pelo governo federal do contrato de sessão de uso do bem da União para a instalação da primeira piscicultura marinha em escala industrial regularizada no país. A cerimônia aconteceu na quarta-feira no Palácio do Planalto. A instalação será feita pela empresa Forever Oceans. A iniciativa contará com investimento internacional e será voltada para a criação de peixes na costa de Ilhéus, na Bahia. A estimativa de investimento estrangeiro no Brasil é de 600 milhões de dólares, com geração de 500 empregos diretos e indiretos. A vigência do termo de sessão é de 20 anos, renováveis por mais 20 anos a partir da publicação do contrato. O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância da medida na geração de empregos e no combate à fome no país. Isso realmente nos ajuda não só em divisas, mas em especial ao abastecimento interno do nosso país, a combater a fome, a combater a pobreza, porque isso dá emprego também. Na oportunidade também foi celebrado o marco de 231 contratos de sessão de uso de águas da União assinados e publicados no atual governo. O número supera os 223 contratos publicados nos 10 anos anteriores. O secretário de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Jorge Seife Júnior, ressaltou que a medida vai ajudar na produção de peixes no país. Vão ser produzidas 16 mil toneladas por ano de cereola, peixe e bolho de boi. Isso é uma inspiração para todos os empresários brasileiros. Isso traz uma luz para o grande potencial da piscicultura marinha que a nossa nação tem. 8.500 quilômetros de costa. Durante a cerimônia, ocorreu o lançamento do Boletim Aquicultura em Águas da União, em 2020, que apresenta de forma simples e acessível as principais informações do relatório anual de produção. O documento apresenta para a sociedade uma prestação de contas do uso de espaços físicos em águas da União para fins de aquicultura. O secretário Jorge Seife também anunciou o lançamento do edital para concessão de sete terminais pesqueiros públicos no âmbito do Programa de Parcerias e Investimentos, localizados em Aracaju, Sergipe, Belém, no Pará, Manaus, no Amazonas, Natal, no Rio Grande do Norte, Santos e Cananeia, em São Paulo e Vitória, no Espírito Santo. No evento, a Caixa Econômica Federal lançou duas novas linhas de crédito para custeio e para investimento, direcionadas aos pescadores profissionais artesanais beneficiados do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, e detentores de declaração de aptidão ao PRONAF. Cooperativas de pescadores e agroindústrias de pescado podem acessar as linhas já existentes para comercialização, modalidade de financiamento para garantia de preços ao produtor e para industrialização. As taxas de juros variam de acordo com a modalidade e são a partir de 3% para beneficiários do PRONAF. Para os demais beneficiários, as taxas são de mercado e podem ser pré ou pós fixadas. Para o Momento Agro, de Brasília, é a Sérgio Pastor. Momento Agro. O Ministério da Agricultura mais perto de você.